E aí, seja bem-vindo, meu amigo, ao canal L. Gustava, as Essências e Projetos do Livro. Aqui você aprende a desenvolver robótica com inteligência artificial. No vídeo de hoje, eu vou trazer para você a aula 4 do nosso curso básico do robô com inteligência artificial. Então, se você quer aprender a fazer robótica com inteligência artificial, é muito importante você aprender essas técnicas básicas que eu trago aqui para você. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre controle infravermelho. Então, você acionar o seu robô usando o controle remoto infravermelho. Se você gostou do vídeo, dá o like no vídeo, inscreva-se em nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos. Então, vamos lá. Se eu quiser acionar alguma funcionalidade do nosso robô, Eu posso usar comandos de voz, eu também posso usar infravermelho. Então, eu tenho duas opções. Ou uso comandos de voz, ou infravermelho. Gustavo, por que você não deixa só comandos de voz? Porque em ambientes ruidosos, usar comandos de voz não é eficiente. Então, eu uso o controle infravermelho. Então, eu vou mostrar a você como fazer isso. Primeiro, a coisa é você ter que clonar. Clonar os códigos. E como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você... Vou abrir aqui um código de teste de controle remoto infravermelho para você. Então, está aí. Estou abrindo aqui um código para você. Esse aqui é o controle de LEDs com a recepção infravermelha. Então, como é que funciona? Em primeiro lugar, você tem que fazer a montagem, tá? Então, o módulo receptor vermelho é bem simples, tá? É esse módulo aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, tá? É esse módulo aqui, ó. Ó, esse módulo aqui. Eu tenho um vídeo no canal mostrando como ele funciona, tá? Então, onde tem o menos é o GND. Você vai conectar no GND. Onde tem esse S aqui, está vendo esse S? Você vai conectar no sinal, que é no pino 2 do Arduino. E o pino do meio, você vai conectar no VCC, no 5 volts, tá? Então, é uma montagem bem simples. Vou nem mostrar aqui para você, porque é bem simples mesmo. Então, você conecta aqui o Jumpers, ó. Dessa forma, conecta aqui o Jumpers. E depois interliga lá nos pinos que eu acabei de falar do Arduino. Então, é bem simples aqui. Então, para agilizar e ir logo para o código, que é o que interessa, eu vou fazer isso para você, tá? Então, eu vou fazer a ligação dele agora aqui. Pronto, já conectei ele, né? É, na pinais que eu tinha falado para você, tá? Vou até mostrar aqui, ó. É, esquema. Vou botar assim, ó. Receptor. Infravermelho com Arduino. Então, você está no Google. É esse receptor aqui, tá? E você vai conectar o que nós estamos... Inclusive, tem até o vídeo meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Luiz Gustavo. Pronto, você pode até assistir esse vídeo aqui, tá? Ó, se você colocasse o controle receptor... Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Então, tá aqui, ó. Então, é... Deixa eu passar aqui isso aí. Pronto, aqui, ó. A ligação é bastante simples, tá? Ó, aqui a ligação. Sinal, GND e VCC. Então, é bem simples mesmo. Isso aqui é um vídeo antigo. Tem cinco anos, né? 19 de novembro de 2017. Foi um mês depois do que eu fiz o meu canal. Tá? Logo no início mesmo, tá? Então... É... Vamos lá. Então, pra gente testar aqui, primeiro, eu vou clonar os códigos. Eu vou verificar aqui os códigos pra clonar. Então, eu vou carregar esse código aqui. E toda vez que eu apertar um botão do controle remoto, vai aparecer um código aqui. Você vai ver. Então, eu vou abrir aqui o monitor serial. Colocar aqui na velocidade do código, né? 9.600. E toda vez que eu apertar, vai aparecer um código. Ó, valor lido. Tá vendo? Eu tô apertando o mesmo botão, tá aparecendo um código. Se eu apertar outro botão, vai aparecer outro código. Ó. E é assim que você controla várias coisas. Se você apertar um botão, acontece uma coisa. E se você apertar outro botão, acontece outra coisa. Tá? Então, feito isso, o que é que eu vou fazer? É, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Então, deixa eu gravar aqui. Primeiro botão, que é esse botão aqui do USB, é esse código aqui, ó. Ah, vou clicar, vou apertar nele. E vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, LED azul. Vou colocar LED azul, pino 5, que tá no nosso projeto. E vou colocar aqui, no azul, cadê o azul, azul, aqui o azul, tá? Então, vou substituir aqui esse código. Só isso. Só isso que você faz. E aí ele vai inverter o estado do LED, toda vez que você apertar. Eu poderia conectar outros LEDs. Por exemplo, vamos conectar, vamos colocar o 13, que é o pino da placa. Ah, vou colocar aqui, é, amarelo. 13, né? E o código vai ser esse aqui do USB, que é esse aqui, ó. 405, 00, 212. Aí eu vou colocar aqui, amarelo, né? Então, amarelo. Aí eu substituo o código aqui, ó. Amarelo, pronto. Só faço substituir aqui, tá? Pronto, feito isso. Salvo. E carrego o código no... E carrega esse código aqui no Arduino. É o mesmo código, tá? Sendo que a diferença é que quando eu apertar, o LED vai acender e vai apagar. Então, eu vou mostrar aqui pra você. Na prática. Pronto, então perceba que tá aí. Se eu apertar aqui no USB, o LED vai acender. Veja que legal. Olha o LED acendendo aqui, ó. Se eu apertar de novo, veja que o LED aqui do sensor, ele pisca informando que recebeu um sinal. E aqui, ó. Acender e apagar. E se eu apertar no outro, o LED da placa ali, ó. Vai acender. Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra você. É, não tá aparecendo. Pronto, agora tá, né? Ó. Pronto. Ó. Ó o LED acendendo e apagando. Acender. Apagar. Acender. Apagar. E a mesma coisa com o LED azul. Acender. Apagar. Acender. Apagar. Legal, né? Então, é isso. Veja aqui. O que é que você precisa fazer? Você vai precisar clonar todos os códigos, né, que você quer. Então, por exemplo, eu clonei um código pra reconhecimento de voz. Clonei outro código pra o chat GPT. Clonei outro código pro reconhecimento de imagens. E assim, clonei outro código pra o robô ir pra frente, ir pra frente, ir pra trás. Então, clonei vários códigos para executar diversas funcionalidades do nosso robô. Tá bom? Então, veja que fazendo isso, né, você consegue de forma bem simples, de forma bem simples, fazer os códigos funcionários, tá bom? Funcionar. É isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado, né, dessa aula, dessa aula, que foi a aula do infravermelho. Na próxima aula eu vou mostrar pra você a aula dos motores de corrente contínua, tá bom? Como assinar os motores de corrente contínua, eu vou mostrar aqui na próxima aula. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, dá sugestões. E eu te espero na próxima aula. Abraços.